O segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um arroz-pacto com a solidão, dizia o Gabriel Garcia Marques, Nobel da Literatura, na obra 100 Anos de Solidão. Será essa a verdade? É esse o desfecho inevitável de uma vida? Portugal é um país antigo, mas sobretudo é um país de velhos. Dados dos censos 2011 revelam que o número de idosos sós, ou a viver com outros idosos, já ultrapassa o milhão. Em 2001 eram 942 mil. Por cá vivem 10 milhões e meio de pessoas e dessas, pelo menos 2 milhões têm no mínimo 65 anos de idade. Muitas delas vivem sozinhas, muitas porventura demasiadas. Os números falam em 29%. É muito preocupante porque revela que de parte das instituições e das respostas existentes não há uma atitude probativa de ir ao encontro destas pessoas. Portanto, é preciso perceber porque é que estas pessoas estão sozinhas, não têm apoio social e não recorrem ao conjunto de serviços que existem. Por um lado, porque a taxa de cobertura dos serviços não é suficiente em muitas localidades. Por outro lado, porque estes serviços são pagos. Recentemente, uma aluna do curso de Gerontologia Social, no Instituto Superior de Serviço Social do Porto, Ana Vieira, fez uma petição junto da Comissão Parlamentar de Segurança Social, de forma a solicitar a regulamentação da profissão de gerontólogo, assim como a criação do Estatuto do Idoso. O intuito é criar empregos especializados na área dos cuidados aos mais velhos. O Estatuto do Idoso é um tema complexo e controverso. É evidente que algumas pessoas defendem o Estatuto do Idoso e até já li em muitos sítios quem proponha a criação de Comissão de Proteções de Idosos, um bocado à semelhança do que se faz com as Comissões de Proteção de Jovens. É preciso ver que são situações diferentes. As crianças e jovens são menores, não são sujeitos a direitos e, portanto, têm que ter uma proteção especial. Os idosos, por todos os efeitos, são maiores de idade, são pessoas independentes e autónomas. Os idosos representam 19% da população total e a inserção na vida pública dos mais velhos por via do sistema de reforma é muito insatisfatória. O pouco ou quase nada que muitas destas pessoas recebem mensalmente, por vezes, mal chega para a sua própria subsistência. As sociedades não encontram ou não se esforçam por encontrar um papel útil para os idosos. Um papel que os integre na vida ativa da sociedade. Portanto, é preciso inventar muitas formas de criar uma vida social que seja realmente digna, que permita aos idosos salvaguardar a sua autonomia, que lhes permite desempenhar papéis úteis socialmente, porque em sociedades envelhecidas é absolutamente indispensável, tanto quanto a vida prolonga-se cada vez mais e, no fundo, as pessoas com 65, 70 anos têm, hoje em dia, muitas competências, que era importante pôr ao serviço da sociedade em vez de deixar inutilizadas. Apenas 11% da população com 65 e mais anos está em lares, centros de dia, ou é suportada por serviços de apoio domiciliário. Enquanto o Estado é obrigado a ajudar os mais necessitados, até porque uma fatia dos impostos é direcionada para esses apoios sociais, o outro lado da história, que se liga com a família, filhos ou netos, cujo dever se deprende, acima de tudo, com valores éticos e morais, é um dever que muitas vezes é cruelmente ignorado. As nossas sociedades precisam urgentemente de intervenções que permitam desenvolver as trocas entre as gerações, porque, no fundo, a vida social é feita de sucessão de gerações e a transmissão de uma geração a outra é uma questão muito importante que, neste momento, tende a ser muito a se perder porque, precisamente, muitos idosos vivem fechados num grupo de outros idosos e comunicam cada vez menos com os membros das gerações mais novas. A situação dos idosos é preocupante porque essa fatia da sociedade é cada vez maior e uma grande parte dela não tem qualquer tipo de suporte. O Instituto Nacional de Estatística estima que, em 2050, um terço da população portuguesa seja idosa e que um milhão de pessoas tenha mais de 80 anos. Por isso, a necessidade de pessoal especializado que compreenda e cuide dos interesses dos séniores torna-se urgente. Gerontólogos precisam-se.